Agarra-me da cintura O teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar Até o dia a crescer Contente o fundo e o embriado, o desejo Eu quero um beijo, queres ter piada No teu ouvido, quero voltar baixinho Com carinho de carinhos tão doidinho Te amava Agarra-te e guardar a tua cintura A noite inteira está abertada junto a ti Ter o teu corpo, o teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar Até o dia a crescer E agora vamos ficar mais comigo Dá-te as palmas, pode ser? Vamos lá Ah, se eu tivesse barba a dançar-te Ah, se eu tivesse barba a dançar-te Como um corpo a dançar-te, a saber-nos de voar Agarra-te e guardar a tua cintura A noite inteira está abertada junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar É um dia a crescer e as palmas Agarra-te e guardar a tua cintura A noite inteira está abertada junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar Até o dia a amanhecer Agora quero ver as palmas em cima! Ah, 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 ah A tua boca, o teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar E eu quero um beijo que queres te arrepiar No teu ouvido eu quero falar-me assim Não quero-te de carinho, estou doidinho pra te amar Agarra-te e guardar a tua cintura A noite inteira está abertada junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar Até o dia a amanhecer Ou seja, agarra-te e guardar a tua cintura A noite inteira está abertada junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo a dançar-te, a saber-nos de voar Até o dia a amanhecer E as palmas vão acabar assim! Ah, 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 ah Vamos ligar! Vamos ligar! Ok? Já está! Obrigada! 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 Obrigada!